E olha quem tá aqui, Celso Russomano, seja muito bem-vindo, porque na Patrulha do Consumidor de hoje nós vamos acompanhar mais uma denúncia envolvendo a saúde pública. Olha só essa história, gente, um aposentado, vítima do câncer, pode perder a cirurgia reparadora guardada há muito tempo. Isso porque os exames dele foram extraviados. O Mauro, em 2005, teve um câncer muito agressivo. Por conta disso, os médicos tiraram a língua dele e parte do rosto. O Mauro teve uma reincidência de câncer em 2007 e novamente em 2017. Ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia, aqui onde ele faz os exames, pra fazer exames complementares, pra que fossem anexados ao laudo do SUS. Você explicou que os exames que foram feitos em agosto de 2017, dentro da Santa Casa, que seriam complementares para o laudo do SUS, sumiram. 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 Que absurdo. Depois de todo o esforço pra fazer os exames, os exames simplesmente sumiram. Celso Russomano vai tentar resolver esse problema ao vivo, logo após o intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com Hoje em Dia. E segunda-feira é dia de Patrulha do Consumidor, que hoje traz um drama que retrata a crise na saúde pública do país. O senhor Mauro, ele é aposentado por causa de um câncer e há oito meses está na fila pra se submeter a uma cirurgia reparadora no rosto. Mas ele reclama que o hospital perdeu os exames pré-operatórios. Absurdo, né Celso? Absurdo. E por isso, não há previsão pro procedimento ser feito. Veja na reportagem do Carlos Cavalcante pra você entender melhor essa história. E como a Patrulha do Consumidor não para, a nossa equipe veio até Santo André, que fica aqui no Grande ABC. Viemos até aqui para mostrarmos a situação delicada que está vivendo aquela pessoa ali em cima. Um homem de 53 anos, que trabalhou a vida inteira e que se chama Mauro Zotesso. Mauro, tudo bem? E viemos aqui para poder te ajudar, Mauro. Vamos firme? Bom, o Mauro, em 2005, teve um câncer muito agressivo. Por conta disso, os médicos tiraram a língua dele e parte do rosto. O Mauro teve uma reincidência de câncer em 2007. E novamente em 2017. Ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia, que é onde ele faz os exames, para fazer exames complementares, para que fossem anexados ao laudo do SUS. Só que os exames, segundo a família, faça favor, você é o primo dele. Tá. Mauro tá ali. Você é o Everton. 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 Bom. Zotesso. Muito bem. Everton, você explicou que os exames que foram feitos em agosto de 2017, dentro da Santa Casa, que seriam complementares para o laudo do SUS... Sumiram. 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 E foi dado que explicação para vocês, para o sumiço desses exames? Não sabem onde foi parar. O laudo não foi anexado ao prontuário e sumiu. Ninguém sabe onde vai parar. E vocês foram atrás desse laudo? Exatamente. E não tiveram nenhuma resposta? Não. Bom. Nenhuma. O que já acontece? Olha só, ele tá lá em cima. Tem uma dificuldade de comunicação, mas ele é uma pessoa muito criativa, né? Vocês são criativos. Sim. Porque baixaram um aplicativo, que é o mundo que fala. Exatamente. E aí vocês se comunicam por esse aplicativo. Exatamente. Ele escreve e o celular fala aquilo que ele acabou de escrever. Depende dos exames ficarem prontos. Agora, a dificuldade é a seguinte. O Everton, ele não mora aqui perto, ele mora longe daqui. Você tem que disponibilizar carro e tudo mais, às vezes não tem essa condição. E o seu primo mora aqui acompanhado da família, mas ele não consegue entrar em contato, a família não consegue entrar em contato com o serviço social do hospital. Não consegue, porque eles não atendem, já que ele também não fala, pede pra outra pessoa, tá ligando, mas a gente liga e ninguém atende. Nunca dá. Nunca é possível isso. E não sabe. E a grande preocupação da família é o constrangimento, é ele ficar extremamente triste, ele fica ali quietinho, porque não consegue ter essa comunicação, vai ficando cada vez mais debilitado, porque também não sabe quando vai fazer uma cirurgia reparadora no russo. Não sabe se vai voltar pro final da filha e quando vai poder voltar, sair de casa, poder passear, encontro com a família, não pode mais. Os exames estão programados pra serem feitos ainda no final desse mês, só que vocês também não têm essa certeza. Se vai ser feito o exame, vão perder novamente, né? Ou se vão ser feitos ou não. Exatamente. O absurdo só aumenta. O Everton, que é primo do Mauro, tá aqui ao vivo junto com a gente pra poder falar por ele. E a gente quer entender melhor, será que realmente perderam esses exames? Será que o Mauro precisa fazer todos eles de novo? Ele vai perder a cirurgia que ele esperou durante tanto tempo? Celso Russomano, tanto tempo pra conseguir fazer os exames. Aí, fez os exames. Agora esperando oito meses pela cirurgia. E aí vem um hospital e me diz que perdeu os exames do Mauro. O que a gente pode fazer pra poder ajudar? Olha, pior. Pior ainda não é isso. Pior é o seguinte. Ele tem uma cavidade aberta aqui, que é mais ou menos desse tamanho. É um buraco que se fez depois da cirurgia. Foi abrindo. E aí o Everton pode contar pra gente. Foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Hoje, ele está exposto. Ou seja, a garganta, toda essa parte do esôfago, toda ela está aberta aqui. E ele perdeu a língua já numa cirurgia, então ele tem uma dificuldade muito grande. O que é pior? Ele sabendo que está aberta, fizeram os exames, perderam os exames e agora ele contraiu aí uma infecção. Ele está à base de antibióticos. Ninguém sabe se os antibióticos que eles estão tomando estão certos ou não estão, porque ele precisa dos exames pra saber se ele pode fazer a cirurgia e fechar essa cavidade que está aqui do lado dele. Por quê? Isso está propício a outras infecções e outros problemas, não é verdade, Ana? Está aberto. Está aberto e vai pegando infecção. E há quanto tempo está aberto? Desde 2016 foi feita a cirurgia. 2016 foi feita a cirurgia. Três meses depois, ele estava me contando, o Mauro, ele escreveu pra mim, três meses depois começou a abrir, 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 abrir. Então, olha, eu peguei com o Mauro. É descaso, falta de respeito, falta de sensibilidade, é desumano isso. Olha o tamanho, o tamanho da abertura, da cavidade que ele tem. É desse tamanho aqui, né? Aparecendo toda a parte interna da garganta dele. E ele está aí, abandonado, literalmente abandonado. E ele esperou, parece que, dois anos para fazer os exames, não é isso, Everton? Aí perderam o exame. Fez o exame para conseguir fazer a cirurgia, para fechar o buraco. Agora, será que perderam mesmo esse exame? É possível isso, Celso? Eles têm que achar, né? Ou então, eles têm que dar velocidade para os exames de novo. Porque o Mauro, quando escreveu pra gente, olha, isso me partiu o coração. Olha que a gente vê coisa aqui complicada. Dizendo assim, olha, eu não tenho mais vontade de viver. Eu prefiro deixar pra lá, largar tudo por aqui e esperar a minha morte. Não foi isso que ele escreveu? Foi o que ele falou pra mim. Pois é. Porque ele não queria mais. Preferia deixar pra lá, que esperava a morte. Olha a situação de abandono. Será que os profissionais da Santa Casa, eu conversei, inclusive, com eles. Será que os profissionais da Santa Casa, não podem ter um pouquinho mais de carinho com uma pessoa que está vivendo esses problemas que ele está vivendo? Ficar sabendo, tem outras pessoas também, só que ele não tinha o direito de perder os exames dele e deixá-lo abandonado desse jeito. Uma pessoa que não consegue se comunicar, que tem dificuldade pra se comunicar, tem que ficar com os parentes pra cima e pra baixo, tentando. Todo mundo tem suas atividades, todo mundo tem o seu trabalho, não podem acompanhar o Mauro pra cima e pra baixo toda hora. E ele fica abandonado, não tem como... Como é que ele faz? Ele ouve, ouve. Mas como é que ele faz uma ligação telefônica pra ficar cobrando a Santa Casa de São Paulo? Não tem como. E quais os direitos que ele tem se realmente a Santa Casa tiver perdido esses exames? Pois é, vou começar pelo seguinte, uma pessoa disse, quando é descoberto que ela tem uma neoplasia maligna, a primeira coisa que tem que ser feita é um tratamento a partir de 60 dias. É o que diz a lei, nós fizemos a lei, olha aqui, em 2012, olha só o texto da lei. O paciente com neoplasia maligna tem o direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde no prazo de 60 dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico em prazo menor conforme a necessidade terapêutica do caso, registrada em prontuário único. A lei está aqui. Bom, se a lei diz que a pessoa que está com câncer tem que ser tratada em até 60 dias pelo Sistema Único de Saúde, eu queria saber por que não cumpre, né? Como se não bastasse isso, a Constituição brasileira é muito clara em relação aos direitos do cidadão. Olha aqui, olha, a Constituição no artigo 196 é o seguinte, olha, saúde é direito de todos, dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. No caso dele é o contrário. É o contrário. No caso dele é o contrário. Está tocando aqui, estamos falando com a assessoria de imprensa para ver se eles já têm uma resposta para a gente. A gente está conversando com eles desde as 9 horas da manhã. Vamos ver se eles têm uma resposta para a gente, para que a gente possa dar aqui, né? Eles estão acompanhando a gente, espero que atendam o telefone e conversem com a gente para não ficar ruim para a imagem da Santa Casa de São Paulo. E eu quero dizer aqui que eu já ajudei a Santa Casa muitas vezes. Eu e a bancada de deputados de São Paulo constantemente fazemos emendas para mandar recursos para a Santa Casa, dadas as dificuldades que a Santa Casa de São Paulo tem. Mas isso não quer dizer que porque a gente ajuda, a gente deve aceitar procedimentos como esse que a gente está vendo aí, né? Eu espero que eles aceitem, ou melhor, atendam, porque senão a gente vai lá pessoalmente. Ô Celso, não está atendendo? Pior que eles estavam atendendo a gente, né? Até agora, agora que a gente está no ar, não estão atendendo? Pois é, mas a gente vai desligar e vai tentar ligar novamente. Enquanto isso, a patrulha não para, não é, Renatinha? É isso mesmo, Tice. Dias atrás, nós mostramos aqui o caso de um jovem que lutava para ser ressacido após a bagagem dele ser incendiada dentro de um ônibus. Veja o que aconteceu depois que a patrulha do consumidor entrou na história. O jovem Jardã procurou a patrulha do consumidor após ser vítima de um acidente de trânsito. Ele era um dos 46 passageiros de um ônibus que pegou fogo na rodovia que liga São Paulo a Minas Gerais. Eu perdi uma bagagem que estava avaliada em cerca de 3 mil reais. Eles entraram em contato questionando o fato de eu estar levando uma bagagem de 3 mil reais e não estar indo viajar de avião. Ninguém entrou em contato para passar nenhuma posição, nenhum suporte, ou o que será feito referente ao nosso caso. No estúdio de hoje em dia, o Celso Russomano tentou falar com o representante da empresa de ônibus. A gente está tentando esse contato tomar para que a gente consiga para dar alguma explicação. Mas a negociação aconteceu nos bastidores. Eles não estão atendendo, Celso. O que a gente pode fazer? Não tem problema nenhum. Se eles não atendem, a gente vai sair daqui e vai tentar mais uma vez. Se não der certo, nós vamos lá pessoalmente. A gente resolve o problema de uma forma ou de outra. Nossa equipe voltou ao trabalho do Jardã para saber se ele conseguiu ser ressarcido das perdas que teve com o incêndio de ônibus. E como a patrulha do consumidor não para e também não deixa nenhum caso sem resposta, nós estamos de novo nos encontrando com o Jardã, Filipe, Benevides, que depois da participação no programa, tem uma boa notícia. Qual é? Logo após que eu procurei o programa por querer a ajuda do Celso, a gente entrou em contato com a empresa e logo em seguida, após o detalhamento do caso, eles entraram em contato comigo e fizeram o acerto na qual eu precisava referente ao sacimento da minha bagagem. Ou seja, a aviação Gontijo, conforme aquilo que foi acordado, procurou você para solucionar o problema. Então valeu a pena você ter procurado a patrulha do consumidor. Sim, valeu muito a pena, porque logo após isso eu consegui essa ajuda, graças ao Celso, a patrulha do consumidor. O caso está, portanto, resolvido. Resolvido. Eu só tenho que agradecer a Record e a patrulha do consumidor. Muito obrigado. Portanto, uma boa notícia no caso do Jardã. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a patrulha do consumidor. Caso muito bem resolvido aí do Jardã. Porém, temos aqui o caso do Mauro, representado pelo Everton, que é primo dele. Caso de saúde grave. Durante esse período que a gente estava mostrando aí a solução do Jardã, a gente continua ligando para o hospital e para a assessoria de imprensa do hospital. Só que não tivemos nenhuma resposta. E agora, Celso? Pois é, antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Gontijo, que é a empresa de ônibus, que resolveu o problema conforme eles prometeram para a gente. Então, parabéns pela solução do problema. Com relação ao caso do Mauro, nós vamos agora sair daqui, vamos para a produção do programa, vamos conversar com eles. Vamos ver se a gente resolve o problema. Se não tiver conversa, eu já estou aqui com o Everton e com o Mauro. O Mauro está aqui no estúdio hoje. Nós vamos até lá. Vamos até lá para resolver isso. Aí eu vou falar com a diretoria e nós vamos resolver de outra forma. E vamos fazer cumprir a lei, né? Pois é. Porque a lei é muito clara em relação ao atendimento ao consumidor no serviço único de saúde. Bom, Everton, então o caso está encaminhado. Boa sorte para você e para o Mauro, viu? A gente vai acompanhar aqui no Patrulha. Obrigada, Celso. Tem chat. Pois é. Se você tem alguma questão para levar para a Patrulha do Consumidor, se você precisa de ajuda, é só ir no chat meio-dia. Celso Sumano estará lá no R7. Isso aí.